Boa tropa, seja bem-vindo no meu canal, um salve, tamo junto, gratidão, quem chega é o Ricardo, demorou meus parceiros? Vamos continuar aí o modo carreira jogador EAFC 24, o novo FIFA, demorou meus parceiros? Comenta, interage, demorou meus parceiros? Deixa aquele like lá, responsa, pra ajudar o canal, demorou? Tamo junto meus parceiros, sempre de verdade, vamos pro que é interessante, que é o modo carreira jogador, continuar a carreira de jogador, meus parceiros, tamo jogando muito, eu, menino Ney, Malcom, cê é louco, tá demais, papo reto, um bom desempenho na última partida, dei duas assistências, fiz gol, cê é louco, o Ney entrou bem, entrou marcando, mais 70 pontos de almas aí, então bora. Demorou meus parceiros? Deixa o like, não esquece de deixar o like meus parceiros. E a parada é o seguinte, é, hoje aí, vamos dar uma olhada primeiro aí na classificação, estamos com 12 pontos na liderança, 4 jogos jogados, 4 disputados, 4 vitórias, 12 pontos somados, 17 gols feitos, nenhum sofrido, nenhum empate, nenhum adeus, cê é louco, tá excelente, que é o Hilal, hein? O Alnazir vem em quarto, com 4 pontos, com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, meus parceiros, eles estão com 7 pontos. Fazer o que, né, meus parceiros? É a vida, tá ligado? O meu craque tá como? O menino tá voando, mascarado, todo mascarado, daquele jeitão, e é o seguinte, é, jogo na Liga Saudita, meus parceiros, jogo na Liga Saudita, tem um treininho se eu querer fazer, mas não vou fazer, pois eu me encontro no time titular, demorou, meus parceiros? Igual eu falei pra vocês, no começo, eu tinha um colocado aí, como eu posso dizer, a dificuldade aí do jogo em profissional, tá ligado, rapaziada? Porque eu não sabia como ia tá sendo a jogabilidade aí, demorou, o controle do Xbox tá aqui, ó, meus parceiros. Continua da mesma maneirinha aí, só uns macetinhos a mais e uns a menos, então, bora avançar pro Internacional, que ficou mais complicado agora, e bora, né, meus parceiros? É, vamos dar uma mexidinha aqui, que eu tenho, ó, jogadores convocados pra seleção, essa é a mensagem para avisar abaixo, servindo, essa é a mensagem, é apenas pra avisar que os jogadores abaixo estarão fora, servindo, suas respectivas seleções de 7 de setembro de 2023 até 13 de setembro, Rubem Neves, Portugal, e Assine Bonoou, Marrocos, grato, Jorge Jesus. Aí teve as transferências gastas aí do clube, demorou, meus parceiros? E é o seguinte, tem três pontos aqui de habilidade no desenvolvimento, vamos desenvolver mais aí um pouco a finalização de cabeça, a cobrança de falta, né, vai que eles põem o pai lá pra bater uma falta. E é o seguinte, bora, porque é interessante, parceiro, deixa um like, ah, tem atividade, você é o jogador, você é louco, parceiro, vocês não vão botar fé. Meu Deus, tá maluco, tropa? Deixa um like, olha que notícia ótima, meus parceiros. Fui eleito jogador do mês. Demorou? Vou até mostrar pra vocês aqui. Cadê, meu Deus? Cadê, cadê? Cadê, meu Deus do céu? Não, as notícias, eu quero só ver as notícias, as notícias. Caraca, calma aí, ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou já pular a partida, meus parceiros. Na hora que acabar esse jogo aí, vou mostrar pra vocês, é... O prêmio aí de melhor jogador do mês, demorou, meus parceiros? Então, vamos aí, tá jogando dentro de casa, no King Fate Stadium, ao Hilal versus Damak FC, demorou, meus parceiros? Pela Liga Saudita, os dois se encontram com 12 pontos aí na liderança. Pular o treino e jogar a partida. Boa no titularzão, o Malco titular, o pai titular, menino Ney, mais uma vez no banco, Michael no banco, mas vamos que vamos. Tá aí, ó, uma entrada, uma entrada, amor. Ó, falta 24 minutinhos pra começar. Boa! Ó o professor Jorge Jesus, sempre fortalecendo, daquele jeitão, tropa, daquele jeitão. O homem é bravo, rapaziada. O homem é bravo. E depois, meus parceiros, vou estar mostrando aí pra vocês o... Prêmio de melhor jogador do mês. Vou conseguir mostrar depois dessa partidinha aí. Vocês vão ver, fé, meus parceiros. Bora de moto, modo, 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 carreira jogador FC 24. Bora, meus parceiros. Vai, boa. E o jogo hoje é pela MBS Pro League. Atmosfera maravilhosa e empolgação que contagia. Vai ser um jogaço. Vai, filho. Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas... A expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Não vacila não, hein, Ricardo. Não vacila, que até agora... Ó, que perigo. Até agora eu não tive nenhuma decepção, né? Decepção nenhuma. Mas tudo pode acontecer. Ó, que caiu perigoso. Olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Ave Maria. Bola retomada. Ah, não, não. Tocava lá em cima, lá. Boa, boa, meu lá, terra, amor. Passando na sua tela, a melhor defesa do campeonato jogando em casa. Ó, louco, que toquinho, hein, Ricardo. Eu destaco a organização defensiva do time, Guga. A melhor defesa, hein, a nossa. A capacidade de lidar com as diferentes situações de jogo. Isso vai ser fundamental pra buscar um resultado positivo em casa. Boa, time, boa. 10, nota 10 pra ele. Ligado, cortou o passe. Falta do jogador do Al-Wilal. Ah, não. Que vacilo, hein. Que vacilo. Fiz uma falta, troca. Vocês viram? Que vacilo. O cara tava de costas, hein, Ricardo. Pra que essa falta? Toma. Que virada, hein. Vai, Malcom. Pra cima, Malcom. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Ave Maria. Tá lá, tropa. Tá lá, cê é louco. Enfiada de bola, hein, cê. Totózinho, toma. De primeira. Que tapa de três unhas. Tá lá, tropa. Matou, galerão. Nem esperava essa. De primeira, não. Não, 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 não. Aqui não, hein, tropa. Seguimos forte. Plano Arábia não para. Plano Arábia continua. Tá faltando o menino do Ney junto aí comigo e com o Malcom no time titular. E o Michael pra fortalecer mais ainda. Mas vai chegar essa fase aí. Cês vão ver, meus parceiros. Olha só o que eu tô te falando, rapaziada. É, meus parceiros. Um a zero ao ir lá, ó. Fui fominha, eu fui fominha, tropa. Eu fui fominha, devia eu ter tocado. Tá ligado, perdão. Deixa que... Deixa que... Hum, sai não, senão eu erro mal. Mas forcei. Não força não, hein, cara. Deixa aquele like, tropa. Pra fortalecer o canal. Deixa aquele like, maroto. Mil grau. Tamo junto. Toma. Passa, filho. Passa. Toma, time. Tanto pai. Que jogada, hein. É, professor. Calma, Jair de Luiz. Calma, coração, filho. Foi bem lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço pra descer assim. Tirou tinta. Tirou tinta. Papo reto. Ó, quase. Meu Deus, meninão. Meu Deus. Que bola roubada, hein, cara. Cê tá maluco. Pô, sim. Tá lá. Vai errar como? Deixa um like, tropa. Inscreve. Comenta. Tamo junto. Deixa um like pra fortalecer. Toma esse gol. 2x0 ao Hilal. Seguindo, 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 seguindo. Firme, 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 meus parceiros. Papo reto. Ó. É, mas o goleirão relou nela, né? Relou, mas não amou nada. E a parada é o seguinte. 2x0. Um vacilo da zaga. Roubei a bola. O atacante tava ali inteligente, ágil. E guardou. Demorou, meus parceiros? Plano Arábia continua. Estamos firmes na parada. E não pode parar. E não pode parar. E o campeonato... Meu Deus, hein? Que golaço, hein? O campeonato árabe tá mais embaçado que o campeonato francês. Que chute é esse, hein? Que chute é esse? Pelo amor de Deus, olha. Toma. Açã. Hum, chutaço. Que chutaço. Tá maluco. 2x1. É, o Hilal, bolado, hein? Tá maluco, né, Jorge Jesus? Ficou bolado com o seu time aí, né? Calma, calma. Só não vacila. Rubem Neves. Hum. E é o seguinte, aí, aos dois líderes do campeonato. Nós estamos à frente aí que nós tomamos nenhum... Nós não tínhamos tomado nenhum gol. Agora nós tomamos um. E é o seguinte, nós tínhamos mais gol... Nós temos mais salas de gol que eles, entendeu? Por isso nós nos encontramos no primeiro. Mas a pontuação aí é a mesma. Dá pra bater! Ave Maria! Tá lá, ó. Toma, 3x1, filho. 3x1. Doblete, filho. Tá dopleto. Ave Maria. Essa statu ficou monstro, hein? Logo, logo eu vou tirar essa máscara, troca. O mascarrado. E não tá como na Arábia. Valeu, hein, Malco. Persiste o tio também, hein? É, louco. Toma, pega lá, goleirão. Na bochecha da rede. Que pancada, hein? Às 13 caiu igual uma luva, filho. O menino tá fazendo gol igual água. Não para. Boa, Jorge Jesus. Tá contente, né, com o clube? Imagina. Eu imagino, Jorge Jesus. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Ave Maria. Bora pro intervalo. 3x1. Fiz aos 21, abri. Aos 30, o parceirão ampliou. Tomamos um. Aos 35 e aos 42, a gente ampliou. 3x1. Bora, meus parceiros. Os caras tá como? Os caras tá buladaço. Papo reto. Carinha de... Pouco de amigo, tá ligado, rapaziada? Mas fazer o quê, né, filho? O futebol não é fácil. Ai, ai. Só acompanha. Boa. Excelente. Vai. Excelente. Boa. Calma. Nossa, que bolão. Errado. Lateral marcado. É louco. Lateralzinha ali tá... Fazendo um pouco o caso. Papo reto. Você viu essa bola aí? Dá aula pra ele buscar. Tá ganhando 3x1. Não acabou o jogo ainda não, hein, não. Eita, você viu o barulho, troca? Que carro, hein? Ave Maria. Toma, filho. Hum, nas costas, lateral. Nas costas, hein, meu lateral. Que perigo, hein? Ah, ele não sai, não, filho. Não erra. Vencendo, sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Nossa, pegou na cara do maluco. Você viu o rosto dele, chega. Toma. Dominou o cruzamento. Ave Maria. Matei no peito. O goleiro defendeu essa, hein. Matei no peito e já como. Já tava indo pra finalização, monstro. Ave Maria. Que defesa o goleiro fez, hein. Já sei golaço. Que matada. Matei já pra... Matei ajeitando ela. Dominei. Caiu no pé certeiro. Toma, tubo. Ah, time. Meu Deus. Essa bola nas costas não pode acontecer isso. Desculpa, professor. Eu vou voltar a posição. Toma, filho. Não sai, não, malto. Não sai, não. Ah, não. Porque você deixa eu passar e não ganhou a bola. Que vacilo. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Ricardo. Tenta por cima. Não sai, não. Não sai, não. Ave Maria. Se passa. Se passa. Bom cruzamento. Ótimo. O goleirão tava atento. Ah, não. Impedido, impedido. Cuidado com o impedimento. Meu Deus. Mais uma substituição. As duas equipes mexem no time. Ótimo. Ótimo. Falta 10 minutos, hein. Ótimo. Mantém, hein. Boa. Boa. Bora, malto. Ah, não, hein, cara. Que perigo, meu. Que perigo. Toma. Meu Deus, hein. Meu Deus. Toma. Toma. Caraca, esse goleiro aí tá embaixado. Ele resolveu pegar, hein. Ó, o menino Ney entrando. Ó, os 42 de segundo tempo. Mancada, hein, Jorge Jesus. Pra queimar o menino mesmo, hein. Já dá assistência, então. Toma. Fim de jogo. O menino Ney só sujou. Só sujou a chuteira pisando na grama ali. Paca o resto. Não jogou nenhum minuto. Mas tamo junto e gratidão. Valeu, né. Ganhamos. Ei, Ney. Você vai conquistar sua vaga no clube. Calma, meu parceiro. Calma que vai chegar a sua vez. Palmas pra essa bela torcida. Excelente trabalho. Excelente trabalho. Papo reto, troca. Papo reto. Tamo junto, Ney. É, louco. Que partida, hein. Que partida, hein. Papo reto. O menino tá... Batível, rapaziada. Menino tá como? Menino é o menino. Mais três pontos. Agora pra tá uma aliviada na mente. Distanciamos aí do... Dama FC que tava em segunda aí na Liga Árabe. Demorou, meus parceiros? E não tem como. Olha lá, ó. Pra vocês verem. Agora nós foi pra 15 pontos, meus parceiros. E eles estão com 12. E na próxima rodada, meus parceiros. É... Próxima rodada é Al Itrad versus Al Hilal. Fora de casa. O time do Romarinho. Do Benzema. Os caras vêm forte. Vamos pra cima, filho. Vamos pra cima. E nós é o jogador do mês. Cês tá ligado, né? Cês tá ligado, né? Que nós é o jogador do mês, né? Nós é o menino propaganda. Nós tá jogando demais. Ricardo marca dois. Ricardo é a grande revelação do Al Hilal. Daquele jeito. Daquele jeito, meninão. Tá voando. Al Hilal vence mais uma. Al Hilal três. Dama FC um. O pai aí. Melhor jogador do mês. Jogou muito, menino. Não sei o que que aconteceu. Que o menino jogou demais. E é nóis, tropa. Vou ficando por aqui com essa imagem monstra. Demorou? Várias atuações de gala pelo Al Hilal. Na última semana, Ricardo foi reconhecido como jogador do mês. E levou o prêmio para o King Fats Saldit Stadium. Tamo junto. Até a próxima tem mais. Gratidão. Deixa um like. Vamos que vamos, rapaziada. Fui, meus parceiros. Tchau.